você faz para não deixar aquela intuição daquele no feeling do Faro mas como que você lida assim com intuição de deixar sua intuição dar alguns calls mas sem uma coisa hoje obviamente muito mais macaco velho de saber alguns indícios para reforçar ainda a intuição enfim como que você faz essa dualidade aí da intuição versus razão quanto a atuição ainda toma decisões para você quanto às vezes você cala a boca intuição aqui não tem nada a favor beleza quer ver um negócio vocês tomam vinho não 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 né você não toma né mas olha você compraria uma garrafa de vinho por cinco mil reais hoje eu não compraria também não tá se você me contar uma puta de uma história vocês têm adega hoje por exemplo tem uma adeguinha eu tenho que aquela que a gente guarda para dar de um presente para os amigos ah entendi você entendeu tem mais de assim ó você pega você precisa me recomendar eu eu não sei escolher vinho vou pelo preço eu faço uma ali uma regra de três é isso né puta que você não tem cara então você precisa falar assim caiu de presente deixa essa daqui não tem erro não passa vergonha eu esqueço de comprar um presente eu tô saindo pega uma garrafinha pode crer imagina o seguinte eu só não pede conselho tem uns cara que dá conselho que é foda porque eu tenho uns amigos aí que os caras acham me recomendam vinho recomendo aí você vai ver o pessoal cara você não vai quer que eu enche a minha adega com esses vinhos de sei lá esse preço tá me dando né 10 mil reais sei lá o que os caras sem noção aí beleza então imagina que você tem uma adeguinha e aí vocês compram uns vinhos lá para dar para os amigos e tudo mais tá aí você comprou vinho por 250 reais e aí esse vinho cara o cara da safra desse vinho mas não dá para você ter outra safra igual porque já foi sim e esse cara ele morreu e o vinho ele virou super valioso super sagrado e agora cara esse vinho por 250 foi subindo o preço tava nos cinco mil reais agora você vende esse vinho eu vendo que eu não tomaria eu já tô pensando já calma você tá pensando a pegadinha entendeu eu tô pensando na praticidade do negócio quer dizer qual vai ser a frase que ele vai jogar na minha cara caso eu não fale o que ele espera que eu falo agora não venderia agora você não venderia não venderia beleza por quê porque ele tem que se avalorizar mais ao longo do tempo legal beleza pensa assim olha isso você não pagaria cinco mil reais um vinho mas se você comprou esse vinho mais barato você não venderia ele por cinco mil reais eu falei que ele joga na minha cara eu seja dependendo do que eu falava ele joga na minha cara não olha olha que massa é o que que aconteceu aqui pô você foi guiado por um viés é o viés de posse tipo já que é você que comprou vale mais total e a gente comete esse erro várias vezes na vida então eu comprei uma ação se eu comprei essa ação ela subiu agora ela vale mais eu não vou vender mas você não compraria se você não tivesse ação então esse tipo de decisão é uma decisão que não é racional total e tá tudo bem a gente tem vários vieses que pega a gente várias formas diferentes esse é um deles e o problema da intuição agora só uma coisa se eu falasse sim aí cara eu ia tomar na cabeça me fala você venderia sim venderia aí você é um cara que você não tinha fundamento você comprou subir logo vendeu cara essa daqui você vai ter que esperar por um outro episódio e vai ter que esperar alguém eu venderia eu aposto que não tinha como ganhar de tiago negro né eu tenho certeza não mas olha só então qual que é o negócio a intuição muitas vezes ela vai te cegar ela vai te fazer tomar decisões erradas por causa disso porque você tá sempre sendo guiado por viéses na sua vida vários 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 né então você eu confio muito na minha intuição mas você nunca pode se cegar por ela então se não eu vou cair nessa do vinho em várias situações diferentes né então qual que como que eu faço para me blindar da minha própria intuição e que eu considero que é boa é ter pessoas que também são boas e dar ouvido a essas pessoas né a solução para que você tem uma intuição que te ajude não te atrapalhe é você ter uma única coisa mente aberta só isso você tiver mente aberta e pessoas boas e você deixar elas criticarem as suas decisões ou ideias você vai tomar boas decisões seguindo a sua intuição entendeu mas sempre dando um peso legal para sua intuição você vai colocar a prova a sua intuição aí você vai dar uma validada dentro desse mecanismo de defesa para a intuição não exato não pular processos ou etapas né